Império Moda Atacadista, o maior atacado de roupas de Ribeirão Preto e região. Maílson, quais as novidades para o mês de agosto? Quero falar para você, lojista, sacoleira ou revendedor de moda. Agosto é um dos meses mais importantes do ano para o comércio, que é o Dia dos Pais. E vamos lançar a nossa coleção Primavera-Verão. Eu falo que não compensa viajar. Tem gente que gasta R$ 1.000,00, R$ 2.000,00 e não faz o cálculo. Porque às vezes gasta R$ 500,00 para viajar, dá 30% a mais no preço da roupa. Então, vindo a Império, você economiza. A loja está toda repaginada com um projeto inovador, é isso mesmo? É isso mesmo. A partir de agosto, vamos ter mesas de relacionamento com consultores profissionais para ajudar você, lojista, sacoleira, a vender mais, aprender mais sobre marketing. A gente quer ajudar vocês gratuitamente com técnicas de vendas. Estamos vestidos de Império Moda Atacadista. Acesse as redes sociais Império Moda Atacadista. Vem pra cá!